Soluços profundos revelam a minha alma Você, roxinol de minha vida, é quem me faz chorar Você veja a flor dos meus sonhos, flor da primavera Hoje que me dera ser um ave para te buscar Você, os meus sonhos bonitos, sonhos coloridos Você, dom divino que aos céus preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva este amor Ou me faça um homem de rocha Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva este amor Ou me faça um homem de rocha Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, óh! Obrigada.